Estão inaugurando uma igreja, duas, três, quatro, cinco dias, cada dia mais Em alta de toda a terra, que lindos, que lindos, que lindos Porque o povo é sentido, tem descrito, nas orações do programa radial E na vossa liberação, desde que há imagem, crecia, todos os amor Para que todos os pedros, graças, paixões, prima e linda Passem a receber, na promessa do grande Deus te honrar Com a sua plenitude, Deus milho, que é pesada Em toda a terra, em toda a sequência, Deus é sabor Quando o povo, nos namoros fraternais Com a sua plenitude, nos namoros divinos Porque a nossa ordem, a fé do sol, a vida para o céu